A santa paz de Deus aí a todos, tá? Meu nome é Jairo Silva e esse é o meu canal Pintando com Alegria. Esse risco vai ficar na minha página no Facebook Pintando com Alegria. Quem não tiver Facebook, ele vai ficar também no meu Instagram Pintando com Alegria. Então segue lá o meu Instagram, tá bom? Eu vou ler aqui uma mensagem rapidinho pra gente já começar a pintar esses pássaros. Deixa aí o seu like, já vai compartilhando que isso nos ajuda, tá gente? Salmo 139, versículo 23 ao 24 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então aquieta o teu coração. Essa foi a mensagem, eu tava pedindo a Deus uma mensagem e Deus mandou isso. Jesus conhece as suas necessidades, as suas inquietações, a sua ansiedade, tá bom? E tenho certeza, entrega o teu caminho a Ele, o nosso futuro pertence a Deus. Então ele conhece as suas inquietações, tá bom? E ele vai agir a seu favor. Que Deus te abençoe e que mal nenhum possa chegar até a sua tenda, tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui com mais uma aula. Ó, pessoal, eu vou fazer aqui só um esfumadinho. Com o que compituar, pra você que tá iniciando. Por quê, gente? A gente sempre faz esse esfumado. Pra que o desenho não fique como se fosse um recorte, né? Pregado, fixo. Então a gente pega, ó, vou pegar aqui um verdinho glacial. Se você não tem um verde glacial, vai com o azul bebê. Tá bom? Ó, pega um pouquinho na ponta do pincel. Tira o excesso com a própria mão, ó. Venho tirando o excesso. E venho só aqui em volta, ó. Circulando, tá? Fazendo. Só manchando. Porque, gente, nunca é bom, né, a gente pegar um desenho assim. Colocar uma cor muito forte, porque quem tem de chamar a atenção aqui, são os nossos pássaros. Pessoal, esse risco é gratuito, tá? Bastante risco aqui do meu canal. Eu disponibilizo totalmente gratuito para vocês. Então, você agora vai aprender a pintar pássaro, né? Com a ajuda de Deus. Até porque, sem a ajuda dele, nós não seríamos nada. Vamos lá. Pessoal, esse é o meu gato. Esse não é o Arthur, tá? Aquele que apareceu naquele dia era o Arthur. Esse é o Flávio pedindo comida. Tá falando, Flávio? Vamos continuar. Eu tô um pouquinho gripado, tá? Me perdoe. Pessoal, e aqui, vamos pintar primeiro o que está por baixo, ó. A asa tá por baixo? Não. O que está por baixo é a barriguinha dele, tá bom? Então, o que é que a gente faz? Vamos utilizar rosa bebê, rosa escuro, aliás, e vermelho profundo. Se você não tem o vermelho profundo ou rosa, você pode substituir pela cor mais próxima. Olha lá. Venho aqui nesse meio e nesse papinho dele aqui, ó. Com o rosa bebê. Pincel é o número 6, bem acabado. E venho nesse meio da barriga, ó, com calma, dou aquela espalhada. Por quê? Para dar volume aqui, essa barriguinha dele. Então, a cor clara, ela sempre vai dar volume. Agora, eu venho com a cor escura, preenchendo aí o resto e sempre unindo. Por isso que quando eu coloco uma cor, eu esfumo, ó. Faço essa varrida para que eu possa vir, ó, com outra cor. Agora, é o rosa escuro e unir aqui, ó. Ficar uma cor única, né? Apesar de ser duas tonalidades, fica parecendo como se fosse uma única cor. Olha que legal. Você vem aqui, faz o seu contorno. Passa aqui embaixo da sua asinha, ó. E faz a união. Sempre vai ter de fazer essa união. Olha que legal. E agora, professor? Agora, vamos colocar um pouquinho do rosa, do vermelho, para o fundo. Ó, tintinha na ponta do pincel. Só aqui embaixo, tá? E um pouquinho embaixo da asa, para causar uma sombra. Tudo que está por baixo, causa sombra, ó. E venho aqui, tirar a marca do contorno. Pronto. Terminamos essa parte de baixo do nosso pássaro. Parte de cima. Eu vou ensinar de uma forma bem fácil. azul, azul, azul mar, azul turquesa e um pouquinho de branco. Olha lá. Vamos aqui preencher essa parte que está por baixo. Pessoal, Deus vem me tocando no meu coração de falar aqui. Se Ele está tocando, é porque alguém está necessitando dessa palavra. Se você está se sentindo julgado por alguém, apontado, entrega a Deus. Deus conhece, como eu falei a palavra, o salmo. Deus conhece o teu coração, tá? Deixa que as pessoas aqui na terra te apontem. Jesus não te apontando, Jesus conhecendo o teu coração, porque temes, né? Não temas. Entrega a Deus que no momento certo, Jesus vai mostrar a sua verdade. Então, Deus me trouxe, vinha tocando no meu coração para falar isso. E alguém, né? Que está com essa aflição aí. Disso eu tenho certeza. Olha lá. Eu preenchi com azul, azul mar ou azul celeste. Tá bom? Primeiro a cor clara. Aí depois a gente faz o quê? Uma cor de sombra. Gente, você sempre vai trabalhar três tons. Um tom médio que você preenche. um tom mais escuro para a sombra e um tonzinho mais claro. Sempre vai ser... Ah, pessoal, eu não sei esse jogo de cor, gente. Sempre vai ser três cores, ó. Azul. Vou pegar o quê? Preenchi com isso. O que é que eu tenho de fazer? Pegar um mais forte para a sombra e um mais fraco para a luz. Ó, vou pegar agora o turquesa para fazer a sombra desse pássaro. Entre aqui, ó. Parte aqui de baixo. E entre essas asas. Ou essas peninhas. Ó, passei. Passei aqui. E a gente dá aquela esfumada. Vamos vir aqui, ó. Fazer um contorno. E agora... Ou com o branquinho, gente. Ou você pode ir com o azul bebê. Tá? O azul bebê também fica bem legal. Ou você pode ir também com um pouquinho de branco leve para não mostrar muito o branco. Olha lá. Pego aqui e venho, ó. Separar nossas peninhas. E essumar para que o branco não fique visível. Por que, professor? Porque o branco ele acaba tirando a vida da pintura. Olha lá. Cada puxadinha dessa, ó. É uma pena. E aqui, nessa parte, ó. A gente vem aqui, ó. Coloca um toquezinho para dar um volume e esfuma. Olha lá. Vamos colocar como se fossem umas peninhas, ó. Pega um pouquinho do branco e vem dando uns leves toques. Só uns toques bem leves. Vamos pegar aqui um pouquinho do branco, ó. Dá uns leves toques. Aí também. Para dizer, só para causar a impressão que é umas penas. E agora, preencher isso. Uma dica para pássaro. Marque aqui, ó. Cada pena. Por quê? Porque você, marcando aqui, você sabe onde você vai passar a sua sombra. Pego aqui o azul. ou não tem mais, toma para pássaro. mas tem mais, mas tem mais, que vai passar em casa. Quando você vê essa uma bìnhade. você vai passar quando você tiver que irá fazer em pó que Limpe. Ou que não tem mais, que não tem mais. Pronto, preenchemos E agora, professor, onde eu coloco a sombra? Lembra lá dos risquinhos que eu mostrei para vocês Pronto, embaixo de cada um risco desse Ó, embaixo de cada um Você vem colocar a sua sombra Deixa eu ver, acho que é aqui Por isso que risque bem para você não se perder Vou pegar um pouquinho E vou passar aqui no contorno Preencher aqui essa falha Agora vamos pegar o branco E vamos, ó, levemente Fazer aqui as nossas peninhas Tintinha na ponta do pincel É bom você sempre começar aqui de trás Tá? É uma dica, ó Porque você vem de trás e essa já pega por cima Aí aqui você dá uns toques Para finalizar a pena, ó E vem Organizo Olha que legal, né? Bem fácil, um pássaro Fácil E agora Vamos para o olho Você preenche De preto Pincel Ou pincel filete E você pega o branco, ó E vem em volta Pode até esperar secar Para que ele não toque no preto e vire cinza Você pode esperar secar Chega aqui no meio Dá um toque No nosso pássaro Vamos para o bico Para o bico você vai utilizar Amarelo ou ouro Olha lá Amarelo ouro E você pega um pouquinho do caramelo Para contornar Ele Passa a divisa no meio, ó Com o caramelo Faz aqui Nosso contorno Pega uma isca de branco E dá uma luz No bico Olha aí, pessoal Um já está quase pronto Vamos pegar aqui um pouquinho do caramelo, ó Para dizer que aqui tem As perninhas dele, ó Então você pega aqui, ó Caramelo E puxa aqui Por quê? Porque vai estar Nessa árvore, tá? Ele vai estar aqui, ó E vamos puxar aqui A unha dele Como se fosse A garrinha dele, né? Segurando A árvore Esse risco vai estar disponível Para vocês Olha aí A gente pega aqui Uma isca do branco também Uma isca, gente Porque é bem pouquinho E dá só um leve toque E apaga esse branco Esse risco vai estar disponível Na minha página Pintando com alegria Tá bom? E também no meu canal Pintando com alegria Perdão No meu canal, não, gente No meu Instagram Olha lá Vou pegar mais um pouquinho Aqui do branco Se eu quero fazer Mais outra peninha Aqui, ó Pronto Vamos agora Para esse outro Para não comer Muito tempo Esse outro Você vai utilizar Branco Amarelo Cádmio Amarelo Cádmio Azul O azul Mar E o azul Turquesa Pego o amarelo E venho logo fazer O papo dele Olha lá A gente preenche essa parte Até essa divisa Sempre na divisa Entre tinta A gente faz isso, ó Esfuma Para que adentre Outra tinta Ali Nessa parte Aqui de baixo Eu esqueci De dividir Aqui, ó Nessa parte Aqui A gente vem Com o Branco Pássaro é bom, gente Que você pode pintar ele Pode trocar Essas cores, tá E aqui Eu venho Fazer aquela União Por isso que eu digo Quando você separa Uma tinta Da outra A gente Sempre Dá o Esfumadinho Pronto Agora vamos Com o caramelo Fazer a sombra Desse pássaro Pontinha do pincel A gente vem Aqui no contorno E vem aqui Dando umas puxadas Para baixo Embaixo da asa Sombra, né Olha que legal Ele vai ficando Pronto Vamos colocar aqui Uma sombra No branco Também Com cinza lunar Um pouquinho Do cinza lunar Vamos dar um leve Toque nele E agora Vamos tampar aqui As tintas Vamos pegar Azul celeste Ou azul mar E vamos preencher Ó, eu vou com o celeste Pra diferenciar um pouco Desse azul Vou aqui com o azul celeste O que a gente faz Né Aqui agora Não, vamos preencher logo aqui Pra ir adiantando Olha aí Que legal E lembra Que eu falei ali Como que a gente divide As peninhas Com sombra Azul turquesa E a gente Ó Divide aqui Elas Com a sombra Ó Tá vendo? Vamos passar aqui No contorno Olha lá Já fica dividido Aqui em cima A mesma coisa Se você quer dividir As peninhas Uma da outra Você faz aquela Divisa Embaixo das linhas Agora Um pouquinho Do branco Ó Vamos vir Aqui em cima Fazer um leve Contorno Só pra dar uma luz Ó Já vamos passar Aqui dentro Das peninhas Venham aqui Ó Tinta branca Ó Em cima Tá entre A sombra A sombra Tá aqui Eu faço Ao contrário Ó Passo Em cima dela Fazendo briga Com ela Aí você esfuma Pra não ficar Artificial Pra ficar Algo bem Unido Ó Vou dar uns toques Aqui ó E vamos ir Aqui ó Então pra fazer As peninhas Só isso Colocou a sombra E você vem Fazer Esses Nuancezinhos Clarear mais Aqui um pouquinho E agora Só falta A cabeça Do pássaro Mesmo Processo Pego aqui O azul Ó Pode passar Até nele Todo Ó No olhinho Em tudo Eita Perdão Eu botei Esse azul Mas eu tô Com o azul O azul marinho Azul celeste Gente ó Azul celeste Venho aqui ó Tento fazer Aqui a união Pego agora o turquesa Fazer aqui uma sombra E a divisa Aqui ó Por baixo Gente Tudo que tá por baixo Vai levar uma sombra Pessoal Mas mesmo num lugar Tão pequeno Mesmo num lugar Tão pequeno Embaixo aqui do papo Do bico Também Pronto Vamos pegar aqui um pouquinho Do branco Olha o que a gente faz Primeiro dá uma claridade Aqui na cabeça Pra dar um volume Tá E pega aqui ó Pontinha do pincel A gente vem fazendo isso Pra dizer que são várias Peninhas São os toques Ó Olha que legal gente Ele vai ficando Se você quiser fazer aqui Pode fazer também Se você quer deixar ele Bem arrepiadozinho Ó Você pode vir ó Só dando uns toques E vamos Para O olho Fecha sempre a sua tinta Para não secar Gente Se você quiser colocar um estêncil Aqui de folhas Tá Fica ótimo Super indico Você quer colocar um estêncil De folhas Olha lá O olho Pinta todo de preto E você vai pintar em volta do olhinho Um círculo Branco Bem pequenininho Tá gente Vamos agora pegar Pontinho de luz E colocar No olhinho E agora o bico Vamos com o mesmo Amarelo ouro E o caramelo Você coloca aqui Nessa parte de cima E vai unir Para que o branco Não fique Visível Olha aí Que legal Gente E agora Vamos fazer aqui Rapidinho Esse galho Para a gente Finalizar Vamos Ó Se você quiser Uma boa dica Você pode pegar O próprio verde Que você já estava E fazer Umas folhas Se você tiver Estêncil de folhinha Ótimo Se você não tiver Pode fazer Ó Sem ele Para dizer Que essas folhas Estão Em segundo plano Olha lá Que dica legal E você enche Aqui de folhinhas Ó Com o próprio verde Verde Glacial Tá O verde glacial Você vem fazendo Umas folhinhas O verde glacial É Ocado Independente Dessa Ajuda Dos Vazsicos DoYeah Existe Péssico O povo Dessa Se você Essas aqui, o que a gente faz? Vamos dar aqui uma preenchida com esse glacial. Fazer uma folhinha rápida. Uma folha de árvore, não precisa tanto. Vamos pegar o verde seco. Verde seco, ou verde mar, ou verde grama. E a gente vem aqui, faz a pontinha, puxa aqui um pouquinho do lado. E volta o nosso contorno. Só uma folhinha rápida, tá gente? Não precisa detalhar tanto essas folhas, porque são galhos de árvores. Então ela não fica tão amostra, ela fica mais distante. Dá mais um retoquezinho com o glacial. Se você quiser escurecer algumas dessas, pega o pincel sujo do outro verde e vem... Olha que legal, né? Pessoal, um simples ramo se transforma. E agora vamos para esse galho. Para esse galho vamos utilizar marrom. Marrom. Pegar um pincel maior. Para eu preencher, para não gastar tanto tempo. Porque às vezes, gente, a gente tem medo, né? Que o vídeo fique cansativo. Para, mas às vezes, gente, a gente tem medo de... Mas por causa do tempo... ... Pronto. E agora, vamos fazer o que? Sombra do lado de baixo e luz do lado de cima para dar volume a essa árvore. Eu vou pegar aqui o sépia. Cadê o meu sépia, Jesus? Ó, sépia do lado de baixo. A gente passa primeiro o nosso contorno. E a gente vai puxar ele, tipo circulando, ó. Dando uma voltinha para cima. Ó, sempre puxando para cima. Porque agora a gente volta. Vamos pegar o marfim. E vamos puxar ele ao contrário, agora. De cima para baixo, ó. Você vem fazendo essa meia volta. Para que a árvore fique com o efeito arredondado, ó. Você pode passar logo o contorno. E depois você vem arredondando. Então... Amém. Amém. Pronto. Está aí finalizado. Um risquinho rápido, fácil, né? Que dá para você utilizar. Pode mudar o galho, tá bom? Pode ficar aí à vontade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Uma aulinha bem iniciante. E que Deus abençoe a vocês todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.